Vamos aproveitar esse momento que tá falando o negócio do Bolsonaro e vamos ver o negócio dos patriotas. Tá bom, é o seguinte, a gente separou aqui dos melhores momentos dos patriotas pra escolher qual é o melhor. Vamos ver o primeiro. Primeiro, o patriota pedindo intervenção alienígena. Ah, essa foi muito boa. Isso aconteceu por causa de Carol Zócoli. A Carol que lançou essa... Foi mesmo? Foi da Carol essa piada? Foi da Carol que começou essa bola de neve. Essa piada é da Carol? Não, a Zócoli que fez um vídeo falando Eu vi, eu que ela faz. Não, não, é infiltrado, são os alienígenas, vão salvar a gente, espera um pouco. Começou com ela? Começou com a Zócoli, gente. Nossa, Carol Zócoli começou, eu não sabia, guria. Eu vi ela fazendo... Ela era Zócoli fazendo a patriota. Foi divulgado o vídeo dela dentro dos grupos da galera... Eles acreditaram? De direita acreditaram e meteram essa. Ah, mas é, esse é o som. Mas o extraterrestre, pra ver a luz do celular, ele tem que estar em cima de um prédio, né? Quarto andar, quinto andar. Não, mas daí foi criatividade deles, essa parte do celular. Os caras acham que o Enem é de outra galáxia, vai ver isso aqui, ó. Que isso que eles acham? Aqui, ó. Se tiver no nono andar, você já não vê. Porque tá demorando pra você ligar a lanterna pra ter que... Ele é bem... Olha lá. Ele parece um show do... Do Coldplay. É, show do Coldplay, os alienígenes ficam loucos, né? Caralho, intervenção alienígena agora. Por isso que o Alok é alienígena, por isso. Nesse sentido, o Alok é alienígena. Será que o Lula ganhou ou é o show do Coldplay? Não é Coldplay, é Coldplay. Mano, mas era uma galera na praça. Tinha uma galera na praça. Ah, deve ter vazado. Mas eu sou muito crítico a todos esses vídeos e esses memes, são todos imbecil. Mas esse em específico, eu achei que eles estavam até zoando, assim, uma hora de tão de que eu não acreditei, sabe? Eu disse, não, não é possível. 500 pessoas vão... Toma, 500 pessoas vão lá, então manda a sua luz pro céu. Fala com a gente lá de cima. Vai ser muito engraçado esse aí. Eu achei que fosse zoeiro até, sabe? Esse aí, porque eu disse, não, não pode ser. Alguém falou, vou fazer, ha, 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 ha. Eu achei que era isso, sabe? Uma coisa que nós faria, né? Isso, vamos ali na rua. Mas eles não têm esse espírito de humor aí, né? Bom, esse é um dos momentos... Que nem o punhetaço em nome do Bolsonaro. Esse foi irado. Esse meme do punhetaço. É, vai ter um punhetaço? É? E pelo capitão? É mesmo? Mas é a roda de leme holandês. Meu Deus, cara. Porra, maravilhoso. Não rolou, punhetaço? Ainda não, né? Cada um com si sabe se rolou. Eu gosto aí do Planalto! Tem que ser público, né? A galera juntar. Mas acho que eles estão esperando, talvez, como um último recurso. O punhetaço. Ah, é, porque... Porque a tentativa de golpe lá do quebra-quebra não deu certo. Entendeu? Isso já é uma medida desesperada, gente. É isso aí. Gozinho bom é gozinho morto, né? Gozinho bom é gozinho morto. Eu tentei juntar a frase do Bolsonaro. Não faz sentido nenhum. Eu tentei muita combinação, sabe? Eu disse, ah, vai essa, foda-se. Essa frase nem é dele, acho que é essa frase do Maluf. Vamos lá. Vamos ver o próximo momento. O patriota miando. O patriota miando. Isso aí foi agora em BH, né? Esse eu não vi, não. Você não viu? Assim, ó. Miau! Miau! Ajoelhado no chão, cara. Miau! Eu li, eu li alguma matéria que era alguma coisa de nomes pra Deus em religiões, não sei, diferentes, assim. E a dele era uma dessas, entendeu? Como que é? Que é um nome... Miau, é um nome pra Deus. É o nome da entidade que ele gosta? E aí, essa galera tá muito... Essa galera acredita em ET, acredita em tudo, né? Sim, acredita em ET. Tá no grupo focado em acreditar. É os mais fáceis de acreditar que juntaram num grupo. Sim, sim, tem muito corno e tal. Exato. Mas... Eu não sei se... Chegou num ponto que eu não sei se é zoeira, às vezes, ou se é real. Não, aí você tá gritando mesmo. Você tava gritando na hora. Aquele cara gritando. Eu só ouvi o áudio. Militares! Filha da puta! Quero café! Filha da puta! É uma hora ele fala, minha esposa! Filha da puta! Não vi isso, não vi. Olha o cara miando aqui, ó. Olha o cara miando. Olha o meu. Tava desmontando em BH o acampamento. Era em BH, né? Perto da casa do Tupo. BH, ela é na Raja Gabagli. É a Raja Gabagli. É uma rua mal frequentada. É uma rua cumpridona. Tem doguinho lá? Faria Lima deles. Mas é muito bom ver Marmanjo gritando, né? Os caras de 45 anos gritando. Não, a galera... Parece o Kratos do... Isso aí é inclusão digital que falta. Eu fiquei feliz que eu vi gente da minha cidade no protesto. Qualquer sua cidade. São João del Rey. Hum, legal. Bonito. Oito pessoas e três galinhas. Não, Vila Velha. Eu não sou de Vila Velha, eu sou de Vitória, mas aqui é do lado, né? Vila Velha é onde tem um quartel, né? Sim. Tava direto no Trend Topics do... Mas lá a galera, lá em Vitória, é bem bolsonarista, tipo Santa Catarina. Eu tive lá em Santa Catarina, eu tive amigos meus de infância falando assim... Totalmente... É uma pessoa que não se importa e só... É fácil ver meme, né? Então a pessoa se abastece por meme. Família de Vitória, do todo mundo lá bolsonarista, assim, pesado. Lá é pesado, cheguei lá... Eu consegui voto lá ainda, fui lá votar, né? Cheguei lá, parecia dia de jogo de copa, assim. Só bandeira do Brasil, nos prédios, a galera de caminhão de seleção na rua, de todo mundo. Você vai numa lanchonete tomar um suco, em vez de passar canal off com o otário fazendo snowboard? Não, é Jovem Pan. Ah, Jovem Pan, é. Os otários fazendo snowboard. É Jovem Pan com os otários falando mesmo. É, antes tivessem que fazer snowboard, né? Eu gosto do restaurante... Eu já vim pra juntar-se tudo, né? Eu gosto do restaurante... O Rodrigo Constantino fazendo snowboard. E pedindo intervenção militar. No lugar com bastante pedra. Eu gosto do restaurante que tem aqui na esquina, que eles ficam passando um jornal de Portugal o dia inteiro. É mesmo? É, é. Às vezes é de Portugal. Você percebe que é de Portugal porque é escrito de um jeito besta, né? Tem umas coisas que mudam do jeito que eles ficam. Isso. Que engraçado. Tipo assim, a economia do Portugal está estranha, sabe? Tipo isso. Não, a gente melhorou a língua. E o que mais que tem aí de momento do Patriotas? Ai, ó. Mas não é essa, não é a senhora. Não é essa senhora. Mas eu não cheguei a conseguir ver o cocô saindo. Eu também fiquei procurando muito. Eu fiquei ué, gente. Mas se ele só prendeu em cima das coisas... Será que é só simbólico? Tipo assim, eu vou me posicionar como se eu estivesse fazendo um cocô metafólico. Mas não tinha nada pra sair. Porque ele sai vitorioso. Mas não é uma cagada vitoriosa. Mas ele já tinha cagado antes de começar a filmar. Eu acho isso. Ele tava cagadinho. Mas é que é uma parada também, velho. Você tem que se planejar pra cagar. Não dá pra se cagar a hora que você quiser. E a galera do Golden Shower sabe disso, né? Não, pra mijar eu consigo mijar agora. Não, mas a pessoa sim. Às vezes ela tá lá dentro. Aí já tava meio com vontade. E tá querendo deixar se expressar politicamente. Ela vai falar, não. Às vezes tomou um iogurte de manhã. E aí foi pra passeata. Vou tomar um iogurtinho e vou fazer a passeata. Aí chegou lá e fez... É, aí falaram que o primeiro foi só por necessidade. E aí o pessoal foi junto achando que era expressão pessoal. Ou será que tinha... E aí subiu em cima de uma mesa, por exemplo. O primeiro, o primeiro. O primeiro a fazer. A primeira cara que tomou a decisão nesse evento de falar. Hoje vamos cagar aqui em cima das coisas. Não. Será que o primeiro que cagou foi... Cara, não tem jeito pra ter que cagar aqui mesmo. Não, a pessoa não vai pro banheiro, não. Mas é difícil. Eu não conheço a STF. Eu não conheço a STF. Eu não conheço. O banheiro tava todo quebrado. Eu também não conheço, mas eu imagino que tem banheiro. Porque eles quebraram o banheiro. Depois eles pensaram em cagar. O banheiro tava todo quebrado. Ela falou, não, não vou cagar no quebrado. Vou cagar aqui. Aí fala assim, galera. Impressora merece. Merece impressora quebrar, tá? Nós já estamos chegando em Marte. E não melhoraram essa merda ainda. Merece. Tu põe lá pra imprimir e não vai. Aí tu boi de novo e sai duas. Até hoje é assim. Sai o papel todo amassado. Eu tava vendo um podcast desses peritos de crime. Indignado. Quando eles entram numa cena de crime, a primeira coisa que eles fazem é pegar tudo que tem no banheiro e depois limpar o banheiro pra eles poderem usar. Porque eles vão ficar lá horas, né? Então se os patriotas tivessem trocado... Foi realmente bem pensada. E eles têm aquela loterrinha que vê esperma. Ah, aquela roxinha. Será que levaram esperma? Porque se fizeram um punhetaço lá... Eu tenho certeza que eu tinha um colega aí. Eu não sentaria naquelas cadeiras. E a cadeira do Bolsonaro, vocês viram? Eu vi. É de punheta aquilo, hein? Aquilo é punheta. Eu conheço um sujo joelho de punheta muito longe. Estragou a cadeira só de sentar? Só do bumbum dele ali durante quatro anos. O homem tá apodrecendo. Ele tem aquela pereba na perna lá. Ele tem uma pereba na perna. A doença de mendigo lá que ele tem, que aquilo é de coçar ferida com unha suja, né? Que aí vai... Vai infeccionando. É muito triste. Aí a bactéria vai se alastrando e aquilo vai aumentando. Uma unha, tu não dá nada, mano. Ele está apodrecendo. Ele tá... Literalmente.